Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 24, conferir todas as novidades chegaram aqui Vamos começar aqui primeiro, em eventos, vamos aqui em eventos, partida aqui, eventos Chegou o evento aqui ó, European Club, que você joga e você ganha preparador de habilidade Voltando aqui agora, chegou também aqui o evento aqui ó, Ultimate aqui ó, que você joga e você ganha 50 moedas de futebol Voltando aqui agora, chegou também o evento aqui ó, também aqui da Liga BVVA, que você joga e você ganha um contrato aleatório na box da Liga MX aqui Voltando aqui agora, chegou também o evento aqui ó, do Brasileirão, que você joga e você ganha um contrato aleatório na box de destaque dessa semana Voltando aqui, chegou também o evento aqui ó, da Liga BVVA MX aqui da Liga do México, que você joga e você ganha 50 moedas de futebol Voltando aqui agora, chegou também o evento aqui ó, que você joga e você ganha preparador de treino Voltando aqui agora, esses poucos eventos chegaram aí, voltando aqui agora, voltando aqui Vamos aqui agora em missões aqui, chegou o novo passe de partida aqui, vamos conferir aqui ó Chegou o passe de partida aqui, esse primeiro aqui ó, com o Modric e o outro tem o de AKT aqui ó Eles são jogadores do passe de partida, voltando aqui agora E agora aqui vamos em contrato, conferir os novos jogadores chegarem aqui pro contrato Vamos aqui em contrato, jogadores Chegou a nova box aqui de Big Time do Lionel Messi Vamos aqui ver aqui ó, vem aqui o jogador aqui ó, a box com o Lionel Messi aqui ó Que veio com estilo de jogo, atacante de pivô aí ó, Messi Chegou esse outro aqui ó, Lionel Messi com estilo de jogo, armador criativo aí E esse outro Lionel Messi aqui, também com estilo de jogo, lateral móvel aqui Voltando aqui E além disso, vem com jogadores Fernandes, Álvares, Martínez, Jodi Alba, Sérgio Busquets, o Sanchez, o Pedro E todos os jogadores aí na box aí Voltando aqui agora, voltando aqui Chegou também a box aqui ó, o Orduad, que é o jogador destaque dessa semana Vamos conferir aqui ó, ver os jogadores Aí tem o Harald, o Belligan, o Sanchez, o Enquetiá, o Balgane, o Lozano, o DiMarco, o Isco e aqui o Chavali, o Pinocchi e o Pavolet E esses dois jogadores chegarem nessa box de destaque aqui Bastantes jogadores tops como o Harald, o Belligan, o Sanchez, bem top Esses são alguns dos jogadores mais tops dessa box de destaque Voltando aqui Chegou também a box aqui de destaque da Europa Club Champions League Aqui ó O destaque da UEFA Champions League Vamos aqui conferir aqui os jogadores Vamos aqui ver os jogadores Que tem aqui o Muziala, Donnarumma, Gabriel Jesus, Camavinga, Evanilson, Maguai, a Kanji, Baintexia Tem também aqui o Gimenez, Fermin e o Natan Esses são os jogadores aqui Deixa eu ver se a box está aqui Vais jogadores tops como o Muziala, Donnarumma, o Gabriel Jesus, o Camavinga, o Evanilson, o Macanji, o Gimenez Esses são alguns dos jogadores mais tops aí Dessa box aqui de destaque Da Europa Club Champions League Voltam aqui Chegou também jogadores aqui de destaque Do Brasileirão Vamos conferir os jogadores aqui Vamos aqui ver os jogadores chegarem aqui Vamos lá Tem aqui o Guilherme Arana O Arias Jair O Vitor Cuesta Yuri Alberto Vanderson Cauli Gabriel Grando Aqui o Juninho Capixaba Thiago Maia E o Davison Esses foram os jogadores chegarem de destaque Do Brasileirão E bastante jogadores tops aí Destaque do Brasileirão Top demais hein Voltando aqui agora Voltando aqui Chegou também a box aqui ó Da Liga BVVA MX Vamos aqui ver os jogadores chegarem nessa box aqui Vamos aqui ver aqui Aí tem vários jogadores tops aí Nessa box aqui ó Voltando aqui agora Voltando aqui E agora vamos conferir os jogadores aqui Que chegaram Por contrato selecionado Vamos aqui ó Chegou aqui Vamos lá aqui ó Chegou a box aqui ó Do Golden Boys aqui Vamos conferir os jogadores que vieram nessa box aqui Vamos lá Aqui Tem aqui ó Kluzevski Colomunayi Antônio Silva Gavenberg Aymar Orozol O Gordon Bondanzi O Shaw Esses foram os jogadores chegarem aí Os Golden Boys Por contrato selecionado As jogadores tops aí Como Kluzevski Colomunayi Antônio Silva O Gavenberg O Gordon Esses foram os jogadores mais tops aí Nessa box aqui Por contrato selecionado do Golden Boy Voltando aqui agora Também chegou a box aqui Por contrato selecionado Da Delta League Aqui ó Com bastante jogadores tops aí Nessa box aí Contrato selecionado Da box da Delta League Voltando aqui agora Voltando aqui Chegou também a box aqui ó Da Liga O BVVA MX Aqui por contrato selecionado Aqui ó Com bastante jogadores tops Aqui nessa box aí ó Valdez Sanabia Linens O Dias Cortesio Preciado Nevo Mina E aqui também o Montreal Júlio Gonzales E o Zuniga Esses foram os jogadores chegarem Nessa box aí Desse tanque Por contrato selecionado Da Liga BVVA MX Isso aqui Voltando aqui E agora eu vou girar Meio de graça Aqui Na box aqui Da Liga Meio de A MX Aqui Vamos lá Aqui para o giro Foi para o giro Foi para a carta da abertura Vamos ver quem rodou Que vem aqui agora Indo aqui com a abertura Vamos ver aqui agora Quantas estrelas Jogador Vamos lá Indo aqui Vamos ver Vai ser Quatro estrelas Vamos ver agora Quanto rodou Quanto estrelas Que vem aqui É o camisa Número 7 E agora Já apareceu No jogador Vamos ver quem rodou Vai ser O Edgar Mendes Está chegando Para o time O Edgar Mendes Chegando Para o time Está indo aqui agora Com ação Do Edgar Mendes Vamos lá Vamos dar continuidade Aqui agora E agora Eu vou girar Meu giro Graças Aqui Na boca Destaque Semana Aqui Vamos aqui agora Para o giro Graças Foi para o giro Graças Foi para a carta da abertura E vamos ver Que rodou Que vem aqui agora Indo aqui com a carta da abertura Vamos ver agora Para que liga Que vai Vem agora Quanto estrela Cinco estrelas E vamos ver Que rodou Que vem Quem é É o camisa Número 10 Do Bayern De Munique É o Sané Está chegando Para o time O jogador Do Bayern De Munique Sané Chegando Para o time Muito bom O jogador Sané Chegando para o time Está indo aqui Agora com ação Do jogador Sané Agora vamos conferir Aqui a ficha Do Sané Vamos lá Detalhe o jogador Vem com o estilo de jogo Jogador de infiltração Joga de MLE Ponto esquerdo E ponto direto E a zerabilidade Do jogador Aqui ó Talento ofensivo 77 Controle de bola 85 Drib 94 Condução firme 82 Passe rasteiro 74 Passe alto 80 Finalização 75 Cobrança de bola Parada 88 Cruva 91 E a velocidade Aqui 96 Aceleração 97 Força do chute 92 Equilibre 78 E resistência 72 Sané Vem com a habilidade Do jogador Que agora Puxar de letra Finta de letra Controle com a sola Efeito de longe Folha seca Precisar de distância Chute de primeira Passe de primeira Cruva para fora E passe sem olhar São as habilidades Do Sané Voltando aqui agora Dá continuidade Aqui agora Vamos lá E voltando aqui E agora Eu vou receber aqui O Messi Grátis Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Receber aqui O Lionel Messi Grátis Vamos lá Carta abertura Aqui Foi para a carta Abertura Tá chegando Para o time Lionel Messi Lionel Messi Chegando Para o time Lionel Messi Grátis Tá na quebra Com o som do jogador Lionel Messi Top demais Chegando para o time Lionel Messi Esses foram os jogadores Que eu consegui Nos dias grátis E aí Quem foram os jogadores Que vocês conseguiram Nos dias grátis Deixem nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado A todos que vêm aqui Obrigado A todos que estão no canal Gostou do conteúdo Não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe o like É nó E o próximo vídeo Fui Fui